Tudo começou quando eu tinha 13 anos de idade e estava no sétimo ano. Eu sempre fui uma menina muito bonita, sempre tive de tudo, eu e os meus irmãos. Meu pai e minha mãe, por mais que sempre reclamam de dívidas, de conta, acham que está muito alto, eles sempre deram de tudo para nós, nunca deixou faltar nada. Não somos ricos, é claro, mas também não passamos dificuldade com nada. Tudo que a gente quer a gente conquista, a gente compra, e isso é muito legal. Eu sei que os meus pais me amam muito, mas quando eu tinha 13 anos de idade, eu simplesmente estava no Facebook, no Messenger, e um garoto da minha rua começou a conversar comigo e nós começamos a nos aproximar. Ele tinha 15, dois anos mais velho do que eu. Papo vai, papo vem, e eu fui descobrindo coisas ao longo desse tempo com ele. Por exemplo, que ele era noiado, que ele usava droga, que ele andava com gente de má índole, que a galera que andava com ele roubava, que ele fazia parte de facção criminosa, essas coisas. Mas eu estava apaixonada, não deixava de conversar com ele. Inclusive, teve um dia que eu até troquei várias mensagens com a mãe dele no Messenger, e foi super legal. Só que era só isso, eu ainda era uma menina inocente, e dentro da minha casa, o meu pai, minha mãe, e todos os meus irmãos, todo mundo é muito unido, todo mundo, né, tem uma opinião forte sobre a minha vida, então é óbvio que eu não ia passar dos meus limites. Só que a minha mãe acabou descobrindo que eu estava gostando desse garoto. E aí, ela contou pro meu pai, e eles começaram a zombar de mim. Só que eles começaram a zombar de mim, assim, de uma forma meio pesada, falando que eu era encrenqueira, né, que eu gostava era de confusão, que eu tinha que, tipo, ter vergonha de gostar de uma pessoa igual a ele. Também começaram a falar coisas do tipo, que eu estava acesa, né, dando a entender que, tipo, que eu queria tornar mulher, que eu queria ter algo a mais. E por mais que os meus pais, eles não tiveram responsabilidade, nem os meus irmãos, porque eles influenciaram os meus irmãos a repetir o que eles estavam fazendo, ficar zombando de mim, zombando do meu gosto, zombando do meu corpo, zombando do meu processo, da minha pré-adolescência, do meu emocional, do meu psicológico, eu comecei a sentir, no dia que eles começaram a brincar comigo, a fazer piadinhas comigo, um aperto, é como se tivesse uma corda no meu pescoço, e eles amarrassem e dessem um nó, assim, sabe? Tipo, doía muito tudo o que eles estavam falando, eu não conseguia engolir o que eles estavam falando, eu não conseguia aceitar que era aquela visão que eles estavam tendo de mim. Então, eu comecei a ficar, digamos assim, mal, comecei a ficar muito mal, comecei a ficar, digamos, doente, né? Eu comecei a ter dificuldade de me expressar, ter dificuldade de falar o que eu tava sentindo, em ter dificuldade de demonstrar os meus sentimentos, até que um dia eu tava na casa da minha avó, e ela e minha tia viram que eu não tava bem, que eu não tava normal, que eu tava uma criança, tava perdendo o meu brilho de criança, assim, de pré-adolescente, que eu não era daquele jeito. Então, minha avó decidiu marcar um psicólogo pra mim, e lá foi ela com a minha mãe me levar. A psicóloga, ela me olhou, e ela me disse que eu tava com sintomas de início de depressão, mas eu não fui diagnosticada, porque pra eu ser diagnosticada, eu tinha que continuar indo no psicólogo, e a gente não continuou indo no psicólogo, eu só fui essa vez, e essa médica só deu essa possibilidade, mas mais nada foi feito depois disso. E eu fui ficando cada vez pior. De acordo com o que eu ia crescendo, eu não sei porquê, mas eu ia tendo dificuldade em me expressar dentro de casa, em lidar com o meu sentimento, com o meu emocional, e aquele buraco preto dentro de mim, parece que ele foi tomando forma e tomando comprimento, e tomando o meu corpo também. Só que eu não sei o que que era que eu sentia. Tipo, eu era bonita, eu fui crescendo, eu fui criando corpo, eu fui ficando com um corpão de mulher, meu cabelo era aquele cacheado maravilhoso, a maioria dos garotos sempre se apaixonavam por mim, eu tinha dificuldade de fazer amigas, porque eu era tímida, porque eu não conseguia conversar. Só que por mais que eu tivesse tudo, roupa de marco, celular bom, tênis bom, por dentro, eu era destruída emocionalmente, mas eu não entendia o porquê. Teve vezes que eu comecei a pensar em suicídio, aí eu comecei a me expressar pra minha mãe, comecei a falar pra ela, mãe, eu tô tendo esses pensamentos, minha mãe começou a falar pra mim que isso era falta de Deus, que eu deveria ir pra igreja, quando ela viu que eu tava cortada, teve um dia que eu cortei a minha barriga todinha, e eu fiquei toda machucada, e ela disse que eu tava precisando levar uma surra, que aquilo ali era pra chamar atenção, meu pai compactuava do mesmo, eu tentava me abrir com os meus irmãos, os meus irmãos falavam que eu tava com besteira, que isso era frescura, que eu tinha que parar com isso, e eu fui ficando cada vez pior, e minha mãe sempre falando pra mim que eu não deveria permitir esse sentimento, e eu acho que eu fui tão oprimida dentro dos meus sentimentos, eu tentava pedir ajuda, eu tentava conversar, eu tentava explicar o que tava doendo, que eu tava sentindo, que o meu corpo tava doendo, que eu tava tendo crise, que eu não conseguia parar de chorar, eu fui ficando cada vez mais enfiada dentro do meu quarto, eu não tinha vontade de sair, eu não tinha vontade de conversar, e todo mundo que chegava na minha mãe, falava assim, tipo, olha, não é normal, ela tá passando por alguma situação, o emocional dela tá muito abalado, ela falava, é claro que tá, ela só fica enfiada dentro do quarto, ela só fica em cima de cama, ela não sai do quarto, ela vai ficar doente mesmo, então ela acreditava que eu estava ficando doente, por quererem ficar enfiada dentro do meu quarto, mas a verdade é que eu não tinha vontade e motivação pra sair, até porque eu não queria, eu me sentia culpada de tudo que tava acontecendo, e eu não queria incomodar os meus pais também, então eu fui crescendo os meus 13, 14, 15, 16 anos de idade, com todo esse sentimento dentro de mim, até que simplesmente, de tanto me sentir mal, de tanto eu tentar pedir ajuda e ninguém conversar comigo, eu tentava falar, ninguém entendia, é frescura, é drama, tô precisando de surra, tô precisando de Deus, quero chamar atenção, tudo isso que falaram dentro de mim foi uma pressão tão forte, que eu comecei a ouvir vozes, e aí eu comecei a ouvir vozes me chamando, ouvir vozes me xingando, ouvir vozes falando coisas, eu comecei a ver vulto, e eu comecei a ficar paranoica, eu comecei a ficar realmente mentalmente doente, e um dia eu cheguei na minha mãe, e falei pra ela que eu tava ouvindo vozes, e quando eu falei isso pra ela, na hora ela deu um berro, falou, tá arrependido, Deus me livre, não fala isso mais não, então ela repreendeu mais uma vez o meu sentimento e minha dor, mais uma vez ela se absteve de me ouvir, de tentar me ajudar, de tentar me entender, de me levar em algum lugar, e durante todo esse processo, eu não fui médico, eu não também remédio, eu desenvolvi crise de ansiedade, e até hoje eu tô passando por essa situação, hoje eu tenho 17 anos de idade, eu ainda ouço vozes, eu ainda me perco da realidade, eu nunca beijei outro garoto, inclusive eu sou bebê, eu nunca namorei, eu tenho muita dificuldade de me expressar, e talvez esse vídeo, seja mais, uma forma de pedir ajuda, de pedir socorro. Oi, Mac Hatch, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe essa história, porque tem muitas pessoas que acreditam que a depressão realmente é frescura, quer chamar atenção, mas, gente, qual que é o problema dos pais? De abraçarem a dor de um filho, por que que quando uma amiga te liga chorando, porque o cara lá traiu, machucou, bateu, você vai correndo ajudar essa amiga, mas quando um filho tá chorando, pedindo ajuda, você vai e acaba brigando, você elimina, anula o sentimento dessa criança, você finge que essa criança não existe, você desconta nessa criança as suas dores, as suas mágoas, a sua raiva e a sua crença, gente, todo mundo tem um jeito único, e quando um filho, ele tá falando o que ele tá sentindo, é importante dar atenção, a mãe que precisa de ter sabedoria e ser madura, essa menina, desde 13 anos de idade, ela teve que lidar com os próprios sentimentos, e buscar amadurecer sozinha, porque o próprio pai, a própria mãe, além de oprimirem o sentimento dela, ainda influenciar os filhos a também anularem esse sentimento, e ela vai perdendo a voz, vai perdendo o brilho, vai perdendo a credibilidade, e vai perdendo a fé, que é uma coisa que ela também fala no vídeo, que ela perde, totalmente a fé dela, e ela tá buscando se curar sozinha, mas esse processo deveria sim ser abraçado por um pai e por uma mãe, porque eles foram responsáveis de prejudicar ela também, a palavra deles tiveram poder na vida dela, zombar dela, brincar com ela, lançar sobre ela palavras que dói, palavras que machucam, palavras afiadas, que vem como faca, isso aí tudo deixou essa menina do jeito que ela tá, e provavelmente ela vai ter dificuldade na vida adulta, então ela tem tempo sim de se curar, nunca é tarde pra se curar, nunca é tarde pra buscar ajuda, mas é sempre muito importante os pais e as mães, saberem a responsabilidade afetiva e emocional na vida de um filho, você acha que o que? Você brigar com o filho, oprimir um filho, xingar um filho, você tá ajudando, ele ajudando ele a quê? A se traumatizar, a ser doente? Não gente, é errado, vocês estão invertendo os valores, não é a criança que tem que ter maturidade pra lidar com você não, é você que tem que ter maturidade pra lidar com seu filho, é você que tem que ter maturidade pra lidar com a dor dele, e ensinar esse filho a voar, não é cortando as asas dele, oprimindo essa criança, então fica de exemplo, e se você já passou por isso, me manda sua história, deixe nos comentários uma mensagem de amor e positividade pra essa menina, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal, um beijo, e até o próximo vídeo. Eu sempre fui uma criança muito divertida, alegre e conversadeira, sempre conversava com todo mundo, tinha muitas amizades, e nunca tive problema com ninguém, só que quando eu era criança, eu não era tão vaidosa, ou seja, eu não era uma criança que gostava de passar maquiagem, fazer unhos, usar acessórios, muito pelo contrário, eu fazia um coque no meu cabelo, usava roupas largas, e me sentia à vontade, sabe essa pessoa da família, que quando junta a família, eles quando falam mal, eles começam a falar mal de uma pessoa, como se essa pessoa fosse a ovelha negra, eu sempre fui essa ovelha negra, ah, porque ela não se cuida, porque ela tinha que arrumar aquele cabelo, ah, que ela tinha que parar de usar aquelas roupas, ah, porque ela tinha que tirar a sobrancelha, eu tinha sete anos de idade, eu lembro das pessoas falando isso pra mim, aí eu cheguei na minha mãe, falei, mãe, eu quero fazer progressiva, eu quero passar química no cabelo, e a minha mãe, em vez de conversar comigo, e sei lá, tentar subir a minha steam, falar que meu cabelo era bonito, pra eu não fazer isso, não, ela me levou no primeiro salão que tinha na rua, e pediu pra mulher fazer progressiva no meu cabelo, só que gente, o meu cabelo era muito encaracolado, muito, desde a raiz, ele sempre foi muito, muito enrolado, então, a química, não ficou legal, não teve um resultado legal, meu cabelo ficou alto, ficou aquela coisa, pra fora, não ficou bonito, então, quando eu me lavo no espelho, ele me achava mais feio, e quando eu lavava o cabelo, ele tinha perdido completamente, os cachos, e tudo que ele tinha, então, eu me senti pior ainda, e assim, todo mundo falando, nossa, mas você tem que se cuidar, por que você não passa uma maquiagem, por que você não faz isso, por que você não faz aquilo, e isso me sufocava, por que você não muda de roupa, porque, sabe, e aquele ia me sufocando, e eu me sufocando, e eu tinha uma tia, que ela amava cuidar da minha vida, a vida inteira, ela sempre amou cuidar da minha vida, sempre gostou de falar de mim, ela sempre me colocou, pra baixo, sempre me usou como referência, de uma pessoa ruim, feia, que não se cuida, porca, só porque eu não gostava, de ter vaidade de menina, sabe, e acabava que cada vez, que o tempo ia passando, aquilo ia me ferindo, porque o pior bullying que existe, por mais que existe isso muito na escola, é em casa, porque muitas das vezes, a gente busca o refúgio do bullying na escola, em casa, a gente conversa com a mãe, com o pai, e eles acabam mostrando pra gente, que não é verdade tudo, que aqueles alunos, coleguinhas da escola falam, agora, era reverso, eu sentia isso dentro de casa, da minha própria mãe, do meu próprio pai, da minha própria família, né, então, era muito chato, toda vez, os mesmos assuntos, todas as vezes, me comparando com outras primas, com outras meninas, e aquilo me magoava, e claro que eu cresci magoada, né, quando eu cheguei ali por volta dos meus 12 pra 13 anos, eu comecei a escovar o cabelo, eu pegava o secador da minha mãe, eu forçava o meu cabelo, pra ele ficar liso, sabe, eu ficava horas ali, de fiozinho em fiozinho, pra deixar meu cabelo escorrido, eu mesmo que aprendi, porque não tinha dinheiro pra ficar em salão, minha mão chega e doía, mas eu queria ficar bonita, e aí eu comecei a passar as maquiagens da minha mãe, comecei a usar brincos, e comecei até a usar umas roupinhas mais coladinhas, mais decotadinhas, e do mesmo jeito, a minha família continuou falando de mim, um dia, eu cheguei na festa de família, no aniversário no churrasco, é aniversário da minha irmã, quando a minha tia me viu, mais arrumadinha, ela já falou assim, tá namorando? aí eu, não, tá sim, você que não quer contar, você tá namorando escondido, mas por que que eu estaria namorando? Porque você tá muito arrumadinha, você não era assim, mas as pessoas mudam, a vida inteira reclamou, porque eu não mudava, quando eu mudo a pessoa reclama do mesmo jeito, e ela tava se incomodando com isso, sabe, eu peguei e falei pra ela, pra ela cuidar da vida dela, quando eu falei pra ela cuidar da vida dela, ela correu nos meus pais e falou, ela tá namorando escondido sim, fico de olho nessa garota, porque olha a roupa, olha o tamanho do short que ela tá usando, o short dela tá muito curta, cara, eu sempre gostei de roupa largona, quando eu comecei a usar roupa mais justinha, tá errado também, então poxa, chato pra caramba, se os meus pais não se incomodavam com isso, por que que ela tinha que se incomodar? Ela não era minha mãe, ela era minha tia, e ela começou a falar pro meu pai, que eu tinha bloqueado ela nos meus status, e começou a perguntar pra todo mundo da família, você vê os status que ela posta? Você vê os status que ela posta? E ninguém da minha família via os meus status, porque eu não postava, o meu celular não tinha memória, então eu não postava, não tinha hábito de postar nada, e ela começou a falar pro meu pai, que eu tinha bloqueado todo mundo da família, porque eu tava postando coisas, certeza, porque na minha idade, é isso que os jovens fazem, eles ficam postando status, e que se eles não estavam tendo acesso aos meus, pra pegar o meu celular e ver o que eu tava fazendo, porque com certeza tinha alguma coisa de errado acontecendo comigo, a única coisa de errado que aconteceu comigo, foi a minha família inteira cuidando da minha vida, cuidando da minha aparência, cuidando do meu jeito de ser, e quando eu comecei a me cuidar, começou a falarem do mesmo jeito, então, sabe que eu nunca fui boa o suficiente pra eles, isso sempre me magoou, sempre me fez mal, na verdade, isso ainda me faz mal, isso ainda me deixa com um nó na garganta, a minha vontade é de crescer logo, de conseguir arrumar um emprego, de me tornar dependente, e de sumir da minha família, pra ninguém ter notícias de mim, porque isso me sufoca, até hoje, isso me sufoca muito. Oi, my cats, tudo bem com vocês? A história de hoje, a gente fala sobre três coisas muito importantes, primeiro, é o bullying familiar, que são as pessoas da própria família, que criticam, que diminuem, que menosprezam um parente, eu acho que esse é um dos piores bullies, então, se você é uma pessoa que coloca defeito em uma pessoa, parente, amigo, qualquer coisa, analisa pra ver se você não tá fazendo mal pro próximo, porque é muito doloroso passar por isso, e eu acho que, assim, a gente não tem direito de julgar ninguém, a gente tem que deixar as pessoas viverem o tempo delas, entendeu? Uma hora, essa garotinha, ela iria amadurecer, e ela iria entender muitas coisas da vida, e ela iria se formando de acordo com o que ela gosta, e não por pressão familiar. Segundo, a própria mãe, também, ter feito, ela ter feito química no cabelo, e não ter explicado pra ela, que ela era linda daquele jeito, que os cachos dela, faziam dela ser única, que quando ela crescesse, aquilo poderia ser um estilo, e que, se ela quisesse fazer, ok, mas que não poderia ser por pressão, entendeu? Eu acredito que o apoio de uma mãe nessa hora, principalmente quando um filho quer trocar a aparência, porque tá sendo criticado, é um momento hiper, mega importante. Então, se você é mãe, e sua filha reclama por conta do cabelo, por conta de uma sobrancelha, por conta de qualquer parte do corpo, saiba ensinar a ela como se amar, independente do comentário dos outros, e terceiro, a forma que as pessoas têm de cuidar um da vida do outro, né gente? Eu acredito que não tem coisa melhor, do que cada um cuidar de sua vida, cada um cuidar de seu filho, e colocar a cabeça no lugar, né? Porque eu fico, eu me surpreendi com a história, em questão dela se sentir sufocada por tudo isso, ser a ovelha negra, todo mundo ter que cuidar da vida dela, isso realmente é chato, a baixa estima da pessoa, pessoas não se sentem o suficiente, e não é legal, entendeu? Então, se você é tanto essa pessoa, quanto é esse parente que critica o outro, coloca a sua cabeça no lugar, entendeu? No momento você também vai ter filho, seu filho também pode passar por isso pela mão de um terceiro, então pensa duas vezes antes de agir, tá bom? Então, se você já passou por algum tipo de bullying familiar, manda sua história, deixa nos comentários o que você achou dessa história também, curta, comenta, compartilhe, se inscreva no canal, um beijo e até o próximo vídeo. Eu fui criada pelo meu padrasto, que sempre foi um pai até os meus sete anos de idade. O meu pai biológico, eu nunca soube quem é de verdade, nunca apareceu. Minha mãe não fala dele. E quando o meu padrasto morreu, deixou a minha mãe grávida da minha irmãzinha. Foi um choque muito grande. E apareceu, para consolar a minha mãe, um amigo da adolescência dela. E assim, eles começaram a se envolver. Eu era uma menina de sete anos de idade, mas eu já sabia que minha mãe estava indo rápido demais. Porque eu amava muito o meu padrasto, ele era como um pai. E ela se envolveu com o melhor amigo, e com um mês, eles se casaram. Começamos a morar todos juntos. Esse amigo da adolescência da minha mãe, ele começou a levar drogas para casa. Então, minha mãe, ela começou a usar vários tipos de entorpecente. De certa forma, parecia que era um refúgio. Mas machucava o meu coração. A minha irmã nasceu, e era eu quem cuidava. Ela e ele brigavam demais. E muitas das vezes, quando eles se separavam, eles ficavam um bom tempo separados. Eu fui crescendo dentro desse mundo, cuidando dos filhos da minha mãe, cuidando da vida dela, dela. Ela saía, ela ficava na rua, ela às vezes voltava só para tomar um banho, ela chegava bêbada, drogada, e era eu para fazer tudo. E eu cresci com essa responsabilidade. E assim, o tempo foi passando, eu fui crescendo, fui ficando mais menina, com mais ou menos uns 13 anos de idade. Eu já era muito responsável. Comecei a fazer unha para ganhar dinheiro, comecei a cuidar de outras crianças, sabe, para poder ter meu dinheiro, minha responsabilidade. E por conta de eu querer ter essa dependência, eu e ela acabavam nos aproximando mais. Só que a gente vivia brigando, porque ela pensava que a nossa aproximação era uma forma de eu ficar com as crianças para ela voltar a sair. E a nossa maior briga era essa. Era porque ela queria que eu ficasse com os filhos dela para ela sair. E eu não queria mais passar por isso. Eu não ia mais aceitar essa situação. Eu estava cansada. Então, ela separou, mais uma vez, do meu padrasto. E dessa vez, ela até arrumou outro homem. E nessa época, minha irmã foi morar com o pai. E esse meu novo padrasto, ele era um cara assim, me apoia, que gosta de mim, que conversa comigo. Ele é bom. Eu gosto dele. Ele sustenta as recaídas da minha mãe, por exemplo. E ele não consegue sustentar, né? Nem tudo e nem todos. E o meu namorado passou até essa obrigação, essa responsabilidade. Meu irmão, mais novo, gosta de me chamar de mãe. A minha irmã, quando vem passar final de semana com a gente, a gente briga, porque ela tem uma personalidade completamente sem noção. Eu quero chamar atenção, minha mãe passa a mão na cabeça. Meu marido trabalha, e ele ajuda a sustentar a família inteira. E por muito tempo, eu e ele tivemos uma briga muito feia. Porque eu não conseguia enxergar o peso que eu carregava nas minhas costas de ter a responsabilidade de cuidar da minha família. de estar sempre cuidando da minha mãe, de estar sempre ajudando nas despesas dentro de casa, de cuidar das coisas do meu irmão, de pagar hospital, de pagar escola, de pagar as coisas. E chegou um momento em que eu e meu marido começamos a brigar muito. E ele começou a falar que ele não conseguia mais arcar com essa responsabilidade. E eu não conseguia enxergar. Então, nós quase terminamos porque eu não conseguia ver isso. Eu pensava que era a maldade dele, sabe? Tipo, que ele estava sendo egoísta, que ele queria só pra ele. Quando ele falava assim que tudo que ele gasta de despesa ali com a minha família, nós dois poderíamos estar crescendo juntos. E eu discordava completamente disso que se ele estivesse comigo ele tinha que estar com a minha família. Então, um dia ele se impôs também. Falei, ok, eu quero casar, eu quero que a gente tenha a nossa casa, a nossa vida e você. Eu quero acordar, eu quero ir na cozinha de cueca, eu quero que você acorte, que você possa andar de calcinha e sutiã em casa. Eu quero que a gente tenha a nossa liberdade, eu quero poder deitar no sofá e não fazer nada o dia inteiro, entende? Eu não quero ficar mais dentro dessa situação. Então, acabou que eu comecei a enxergar melhor isso e pensando por esse lado, eu comecei a cortar a minha família, colocar todo mundo no lugar, dar responsabilidade pra cada um, né? Eu não podia assumir a responsabilidade dos pais, dos filhos, nem da minha mãe com os filhos e isso tinha que ser completamente diferente. E ainda de brinde eu engravidei. Aí quando eu engravidei, a gente foi morar junto e fomos realizar o nosso sonho, fomos realizar a nossa vida. E aí que eu comecei a entender o que que era eu e o que que era o outro. Hoje eu ajudo, dou presente pros meus irmãos, mas não é a responsabilidade que eu tinha antes. Me dói o coração, às vezes, saber que eu posso comprar alguma coisa, mas se eu tenho que comprar pra uma, eu tenho que comprar pra todos, né? Então, e não é meu, não é de mim que sai totalmente esse dinheiro. Mas eu aprendi uma coisa muito importante com essa história. A colocar na balança o que eu quero pra minha vida e o que eu carrego. A bagagem que eu carrego, ela fala muito sobre o meu futuro, porque se tiver pesada, eu não consigo andar. Tem passos que eu não vou conseguir dar. Tem degrau que eu não vou conseguir alcançar. Tem coisas que não precisa estar no nosso ombro, porque não é a nossa obrigação. Quando a gente bota expectativa demais na mãe da gente, no pai da gente, né? Eu queria que minha mãe tivesse me ajudado a cuidar dos meus filhos quando eu tava grávida, mas ela não cuidava nem dos dela, né? Eu fiquei chateada? Claro que eu fiquei. Queria o apoio da minha mãe? Claro que eu queria. Ela mentiu umas mentiras assim cabulosas que dá outro vídeo, entende? Mas eu entendi isso, que eu não vou carregar esse fardo. Eu não vou carregar o peso da culpa, entende? E eu escolhi ser feliz, eu escolhi pensar em mim, me colocar em primeiro lugar e hoje eu tenho uma casa, eu tenho um carro, eu tenho um trabalho, eu tenho um filho, eu tenho um marido, eu tenho uma vida, e eu continuo indo na casa dos meus pais, estando com a minha família, amando todos eles e juntando, a gente marca, faz pizzada, faz comida, faz várias coisas e é assim que eu vivo o relacionamento. Eu consegui desvincular, eu consegui cortar o cordão umbilical e entender o que era melhor pra mim, mas por um pouquinho eu não fui soterrada mesmo pelas responsabilidades que não me pertenciam. Oi, Marquete, tudo bem com vocês? Hoje a gente tá contando a história dessa menina que é muito interessante porque muitas das vezes nós que somos filhos, quando a gente começa a trabalhar, a sobressair, a conseguir conquistar as coisas na vida, a gente quer dar, né, pros nossos pais, pros nossos irmãos e aí se a gente não tiver cuidado, a gente desequilibra e cai. Nessa história não era nem ela que tava trabalhando e se sobressaindo, ela conseguiu um parceiro que trabalhava e se sobressaía. Então a maior prova de amor era que ele ajudava, só que chegou um momento em que ele também pensou em colocar o pé no freio e pensar em si, lutar pela própria vida e construir as coisas, né? Isso se chama responsabilidade, responsabilidade consigo mesmo, com o seu futuro, com a sua carreira, isso não é egoísmo, né? Até porque ele chamou a mulher pra construir isso com ela. Então muito legal essa história, uma história de superação, uma história de alegria, mesmo com ela sem pai, vendo a mãe drogada, ela sempre foi uma menina que teve juízo, que quis trabalhar, que quis vencer, que quis ter uma família, né? E não quis simplesmente usar isso ao favor pra poder fazer várias coisas e acabar se destruindo, se autodestruindo usando isso. Então você é guerreira, você é forte, parabéns pela sua história. Me manda sua história também, história de superação, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.